Querem Amolhar o Bico A Deus não nos podemos fiar Conheci um rapaz tão gentil e bem prendado De sorriso maroto e olhar apaixonado Ele queria ser dono do meu coração Mas eu nunca me entrego sem saber sua intenção Ando com este e com aquela noite no namorico Querem Amolhar o Bico, Querem Amolhar o Bico Fazer promessas de amor e mostram-se muito ricos Querem Amolhar o Bico, Querem Amolhar o Bico E neste danhão cautela não se deixem enganar Porque na conversa deles não nos podemos fiar Sempre que saio com ele ao jardim a passear Se vê outras garotas vai de fora às com olhar Minas tenham cuidado para o cupido não ficar É tanto malabarismo que eles inventam para agradar Ando com este e com aquela noite no namorico Querem Amolhar o Bico, Querem Amolhar o Bico Fazer promessas de amor e mostram-se muito ricos Querem Amolhar o Bico, Querem Amolhar o Bico E neste danhão cautela não se deixem enganar Porque na conversa deles não nos podemos fiar Ando com este e com aquela noite no namorico Querem Amolhar o Bico, Querem Amolhar o Bico Fazer promessas de amor e mostram-se muito ricos Querem Amolhar o Bico, Querem Amolhar o Bico E neste danhão cautela não se deixem enganar Porque na conversa deles não nos podemos fiar Ando com este e com aquela noite no namorico Querem Amolhar o Bico, Querem Amolhar o Bico Fazer promessas de amor e mostram-se muito ricos Querem Amolhar o Bico, Querem Amolhar o Bico E neste danhão cautela não se deixem enganar Porque na conversa deles não nos podemos fiar E neste danhão cautela não se deixem enganar São os balões a florir, o fogo a subir na postissão E o andor da Nossa Senhora, toda a gente implora numa oração Que ela nos deu a riqueza e esta nobreza para o ano voltar A ver a festa da aldeia e com a lua cheia no bailo dançar A ver a festa da aldeia e com a lua cheia no bailo dançar Virás, virás, de novo ao teu país Vês ver tua gente, o lar de contente e ser mais feliz Virás, virás, usar tuas férias Vem que o mês de agosto tem sempre outro gosto A festa da terra